Dig Play E aí pessoal, bem vindos ao canal Dig Play, quem fala é o Diego Estamos de volta para mais um Dig Play News, mas antes de começar esse vídeo Eu tenho um recadinho especial para vocês O canal Dig Play e o site Geekster Brasil estão com uma parceria Que no final das contas, quem vai se beneficiar vão ser vocês, aqui os inscritos do canal Geekster Brasil é um site que vende conteúdo geek em geral, inclusive itens da Nintendo Tem Chapeuzinho do Mario, tem Amiibo Então tem coisas bem legais, bem interessantes lá no www.geeksterbrasil.com.br Mas onde é que os inscritos do canal Dig Play ganham com isso? O site está disponibilizando um código promocional que dá 5% de desconto na sua compra Então quando você for lá comprar, escolhe o seu produto, coloca o código promocional Dig Play, que automaticamente a sua compra irá ter 5% de desconto E não para por aí não A Geekster Brasil está com uma promoção na fanpage dela agora, nesse exato momento Acessa lá a fanpage Geekster Brasil no Facebook e participa É muito simples, é só chegar no post da promoção, curtir o post, escrever um up lá O P, que você já vai estar participando da promoção O que você ganha nisso aí? Vai ser sorteado um Funko Pop do Super Homem e um Amiibo do Wolf Link Galera, é Amiibo do Wolf Link, aquele que está ali atrás O Amiibo mais novo da série Zelda Então galera, não custa nada, é só você chegar na fanpage, curtir A fanpage, obviamente Curtir o post e escrever up lá Acabou, você já está participando Essa promoção vai estar dia 5 de julho e o resultado sai dia 6 de julho, beleza? O link do site Geekster Brasil vai estar na descrição Assim como o link da fanpage está aí na descrição dessa promoção E também o cupom lá, o código promocional DIGPLAY Para você comprar e ganhar 5% de desconto Não perca, acessa lá o site Super seguro, compra muito fácil Por pagseguro, cartão de crédito, entrega via correio CEDEX Tranquilão, vai lá, não fica fora dessa Vamos agora para o conteúdo do DIGPLAY News Que é quase um resumo da semana galera Porque eu não consegui gravar vídeo direito Então eu fiquei aí preso de vídeos de notícias De ver que saíram vídeos de diversas coisas Saiu o DIGCast, saiu o especial de 10 mil Saiu o vídeo do Pokémon Mas notícia estava difícil Então vamos lá, DIGPLAY News Para deixar atualizado a galera Nessas notícias que saíram da semana Começando sobre Nintendo na E3 A Nintendo reservou um espaço muito grande Geralmente o espaço que ela reserva normalmente Para a E3 E ela divulgou o que vai rolar lá nos dias A gente sabe que vai começar dia 14, 13 horas Horário de Brasília E ela informou que nesse dia E nesse horário A Treehouse Entrará ao vivo E irá mostrar Zelda U Até aí tudo bem Todo mundo já sabia Mas ela colocou também um adendo Que a primeira vez Nós iremos ver Pokémon Sun E Pokémon Moon Em gameplay lá ao vivo Então beleza A gente já pode esperar dia 14 Que teremos transmissão ao vivo Tanto de Zelda U Quanto de gameplay de Pokémon Sun E Pokémon Moon No dia 15 A streaming ao vivo do Treehouse Vai começar um pouco mais tarde Vai começar às 14 horas Horário de Brasília E vai mostrar os lançamentos Tanto para o Wii U Quanto para a 3DS E vai começar Perguntas e respostas Com os desenvolvedores de Pokémon GO Tá? Que jogos são esses que vão mostrar? Ela não disse todos Mas disse alguns Como por exemplo Monster Hunter Generation Shin Megami vs Fire Embe Que no caso é aquele Toca o Mirage Season E provavelmente deve mostrar Paper Mario Deve mostrar Ah o Dragon Quest 7 Também vai mostrar Deve mostrar alguns outros jogos E quem sabe Até a coisa nova Tanto para o 3DS Quanto para o Wii U Que a gente não saiba Então galera A expectativa para essa E3 Aumenta um pouquinho A gente sabendo que não vai ter Somente Zelda né Assim De gameplay lá Para a galera jogar Só vai ter Zelda Mas a Nintendo vai mostrar outras coisas E quem sabe Coisas novas Que a gente não saiba Que a gente não esteja esperando por aí Saindo de E3 E aí vamos falar de Rise and Race to Future Que é aquele jogo Primeiro jogo 3rd Tá galera Diego Primeiro jogo foi Zelda U Primeiro jogo foi Zelda U Sim Foi Zelda U Mas o primeiro jogo 3rd Tá galera E Dragon Quest 10 Não conta Porque Dragon Quest Dragon Quest 11 Não conta Porque a Square Desmentiu depois Falou que lançaria Para o console da Nintendo Depois ela disse Não Foi erro Blá 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 Tá Então Rise and Race to Future É o primeiro jogo 3rd Anunciado oficialmente Para a NX Porém nós tivemos aí Alguns Alguns adendos Tá Antes de eu falar Da coisa assim Meio estranha que aconteceu Eu quero só me reiterar No último vídeo Que eu não falei Que era a desenvolvedora A desenvolvedora do jogo É a VDDev Que é a mesma desenvolvedora De Iron Fall Invasion Tá Então isso aí Quer dizer algumas coisas Como por exemplo Sim O jogo pode ser realmente bonito O jogo pode ser bom Iron Fall Invasion É uma nota muito baixa Porque ele não tem Muita variedade No gameplay Mas ele é legalzinho Dá pra jogar Trouxe 60 FPS Com um 3D Sensacional No 3DS Então eles sabem Fazer jogo Sabe E aí Que tem uma paradinha a mais Que a gente conta Que talvez sim A VDDev Tenha um kit de desenvolvimento Do NX Porque essa empresa Teve um apoio muito forte Da Nintendo Pro lançamento de Iron Fall Teve vídeo de direct Teve lá o apoio Da Nintendo Mostrando o gameplay Na E3 Então acredito Que os laços Estão bem estreitos Entre Nintendo VDDev E realmente Pode ser Que saia um bom De frutos Daí Nesse Rise Race to Future Porém A gente tem uma coisa Bem triste Que é O seguinte Devido a essa polêmica Gigantesca Que teve Do anúncio De um jogo Para um console Que nem foi ainda Mostrado Parece que a Nintendo Foi lá Falou com a VDDev Olha só Deu ruim aí Vocês fizeram coisa errada E eles borraram A logo Do Nintendo NX Do vídeo É isso mesmo Então a gente não tem mais Um anúncio oficial Para o Nintendo NX Foi borrado Não mostra mais a logo lá No último vídeo Tá lá galera Vocês podem ver Que eu coloquei lá no vídeo Tem lá a logo Botei a foto Então eles tiraram isso Então fica aí Mais um dos grandes mistérios Do Nintendo NX Vamos falar um pouquinho Sobre Star Fox Zero Um analista de mercado O ZRILGX Sei lá Um analista financeiro Algo assim Vem a público dizer Que Star Fox Zero Ainda não gerou lucros Para a Nintendo E que vendeu Aproximadamente Os 500 mil unidades E que talvez a Nintendo Não utiliza mais a franquia Por causa disso Vamos para o parte Primeiro Eu não sei quem é esse cara Pode ser um anúncio De mercado famoso Mas eu não o conheço Mas o que vale Saber é A Nintendo Não pediu para ele fazer Análise nenhuma Não é uma nota oficial Da Nintendo E claro Com certeza O Star Fox Zero E o Star Fox Zero Ainda não pagou O seu custo Porque realmente Se foi só 500 mil Eu acredito que seja Talvez até menos É muito pouco Assim A Nintendo deixou Na mão na Platinum Deve que pagar Uma desenvolvedora Para desenvolver Teve o anúncio Do Star Fox Uma das franquias principais Da Nintendo Embora tenha um público Nicho Star Fox Ele tem potencial Para ser várias coisas A gente viu Que no Gamecube Teve Star Fox No chão Tipo Jogo de aventura Mesmo Então O universo Star Fox Dá margens A fazer muita coisa E não é porque Star Fox Zero Foi um jogo Praticamente remake Do Nintendo 64 Não ousou da criatividade Para mudanças Além do gameplay Não é por causa disso Que a Nintendo Não vai mais lançar Jogo da franquia Não O Star Fox Tem um apelo Muito forte Tá E geralmente A Nintendo Quando vai sair Assim de uma franquia Ela até meio que Deixa claro Fire Ember Aconteceu isso Fire Ember Awakening A Nintendo deixou claro Que seria o último jogo Da franquia Se não bombasse Ela ia parar No caso bombou pra caralho Agora a Nintendo Tá explorando Que nem um doido A marca de Fire Ember Mas não acredito Que seja por aí Tá Realmente Pra mim O Star Fox Zero Não se pagou Mas não chega ao ponto Da Nintendo Não querer mais Utilizar a franquia Acho isso muito Muito hardcore Vamos falar agora De uma parceria Da Nintendo Com a Vans Tá O que é Vans É uma marca aí galera Que lança roupa Lança tênis Acessório Tá É A Nintendo Fez uma parceria com ela Inicialmente foi formada Que só sairia tênis Tá Tênis do Super Mario Tudo 8 bits Tá galera Super Mario Zelda Donkey Kong Do próprio Nintendo Do Famicom Ia sair É Tênis Agora foi anunciado Que vai sair Vários acessórios Vai sair mochila Vai sair blusa Acho que vai sair chinelo Vai sair um monte de coisa Um monte de acessórios Aí da parceria Nintendo Com o Van Vai ter Tamanhos E modelos Tanto para criança Quanto para adulto Então a gente Que é marmanjo Que é fã de Nintendo Vai poder comprar Vai poder Usufruir disso aí É claro Logicamente Esperando alguma importadora Tem várias lojas Multimarcas Em shoppings E tal Que pode ser Que traga Esse conteúdo Esses itens Da Vans Personalizado Da Nintendo Oficialmente Eu não sei se vai sair Não sei se tem uma loja Oficial Da Vans Aqui no Brasil Eu não conheço Talvez tenha E talvez a gente Consiga encontrar lá Não sei É só uma especulação Mas Uma última notícia Sobre isso É que a Vans Anunciou Que essa promoção Vai ser por tempo limitado Tá galera Então se você tiver A oportunidade De comprar isso Compre o mais rápido possível Se você quiser Obviamente Porque a Vans Não vai deixar isso Por muito tempo E não vai deixar isso Ar de eterno Vai ter um tempo limitado Então você vai ter Um tempo X Para poder aproveitar Essa parceria Nintendo com o Vans E uma informação extra Aqui adicional Nesse Dig Play News É sobre Mario Kart A Nintendo fez uma menção A Mario Kart 8 Como tipo Fique ligado aí Nas coisas que vão vir Sobre Mario Kart 8 Eu vou deixar aqui na tela Junto com a tradução Logo embaixo Não lembro exatamente As palavras Que a Nintendo deu Só que O tweet que ela fez Deu margens A que a gente tenha Mais conteúdo de Mario Kart 8 Talvez a gente saiba Sobre isso Na própria 3 Talvez lá na Treehouse No dia 14 A Nintendo mostre Mais uma DDC Ou um conteúdo adicional Que seja gratuito Ou seja pago Ou seja desbloqueado Via Amiibo Não se sabe Talvez um conteúdo Para promover Pokémon Sun Pokémon 1 3DS Pô olha que maneiro Que seria Imagina que legal Uma DLC De Mario Kart 8 De Pokémon Tipo Não tem uma pista De Hyrule Não tem uma pista De Malcross Imagina de Pokémon Cara Essa é muito viagem Essa é muito legal Espero que a Nintendo Traga mais conteúdo Seja paga Daquele preço justo Como foi Gratuita Ou então até Um modo Battle Barrel Decente Que o Mario Kart 8 Para ganhar 10 Só falta Um modo Barrel Decente Mas a gente fica Na expectativa Sobre isso Beleza Então vamos encerrar Por aqui Esse Digplay News Espero que tenha gostado Se gostou do vídeo Curta Se inscreva-se Muito importante O crescimento do canal Se inscreva Se tem algum amigo A Nintendo 3DS Convidei para cá Pede para se inscrever E fazer parte Do canal junto com a gente Não se esqueça O canal Digplay está No Facebook Twitter, Instagram E Snapchat Acessa lá Fica por dentro De tudo que acontece No Nintendo Também Nas notícias sociais Beleza Até o próximo vídeo Notícia Live Gameplay Valeu